Câmeras de segurança registraram o assalto a uma padaria no Ipiranga, em Ribeirão. Na ação, o criminoso armado entra pela porta da frente, aborda o caixa e anuncia o assalto. Cerca de R$ 2 mil foram levados. O caso será investigado, mas até agora ninguém foi preso. Denúncias podem ser feitas para a polícia pelo 190 ou 181.